Música A Embrapa Pecuária Sudeste desenvolve uma tecnologia que entra a porteira, passa pelo campo e chega no gado, através do brinco eletrônico. A tecnologia já existe e está sendo aperfeiçoada por pesquisadores da Embrapa e parceiros. Trata-se de identificadores eletrônicos, que se tem mostrado eficientes. O sistema do brinco eletrônico, como é chamado, pretende substituir o papel, facilitar o rastreamento e evitar a fraude, conforme explica o responsável do projeto e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, Valdomiro Barione Jr. Quais as principais vantagens desse chip da Embrapa? Como vocês puderam constatar, o chip passa tudo de uma forma eletrônica. Já não precisa mais de um técnico que está digitando em planilhas as informações e os dados zootécnicos dos animais, de peso, de idade. É tudo registrado eletronicamente. Leitura de balança, pelo próprio leitor e bastão. A parte de vacinação também é feita tudo eletronicamente. A parte de pesagem, todas eletronicamente. Dando maior segurança a um sistema de identificação de animal. Além da Embrapa, ela mantém parceria com outras empresas para a produção desse chip? Sim, esse produto é feito em quatro mãos. Nós temos aqui a Embrapa, sendo responsável pela execução desse projeto, na validação e nos testes a campo. Nós temos a empresa que é detentora dessa tecnologia do chip eletrônico, que é a Animal Tag. Nós temos também uma empresa que vai ser responsável pela parte de software. Quem vai fazer realmente a ligação entre o hardware e software, informações e relatórios, que é a 3WT. E temos também uma outra parceira nossa, que é a USP de Pirassununga, que estaria também executando os trabalhos de validação a campo. De que forma se compõe o brinco? O brinco é composto por um chip eletrônico. O chip está nesse ponto aqui, esse pontinho, o tamanho de uma cabeça de um alfinete. E ele é ligado a uma antena. Essa antena de um fiozinho de cobre bem pequenininho, menor que um fiozinho de cabelo. Aqui deve ter mais ou menos uns 50 metros de fio enroladinho. É o que dá a capacidade e a distância que nós temos que estar da orelha do animal para fazer a leitura. Esse, esse antena e o chip está protegido, encapsulado, né? Nesse caso aqui, como se fosse um material transparente, apenas para visualização. Mas uma forma de campo mesmo, nós já teríamos uma forma onde estaria um brinco. Estaria aqui dentro, ó, o chip. Ele seria encapsulado com um macho e um outro prendendo. A orelha do animal estaria como fosse minha mão, né? Presa dessa forma. Aqui é um dos formatos de prender no animal. Um outro já é diretamente um outro encapsulamento, né? A orelha do animal fica aqui entre os dois também, macho e fêmea. E leva junto também uma própria numeragem padrão do SISBOV, junto com esse brinco, com esse chip, que é o número do chip, numa visualização de longa distância. Essa é a composição. O interessante é que dentro do próprio chip é gravado todos os dados dos animais, dos animais, como fosse um disquete, similar a um disquete. E eu estou gravando na própria dos animais todos os dados de movimentação de animal na propriedade, os índices zootécnicos, pesagem de esmames, nascimento, pesagens aos 18, 24, 36 meses, até o seu abate. Também todas as informações e dados de vacinação e também a parte de transporte. Tudo nesse chip eletrônico que está nessa pontinha, como fosse uma cabeça de um alfinete. Tudo lido dentro do próprio chip, estando acoplado na orelha do animal. Com leitores depois e um transponder, é possível você ler todas as informações. Caso o produtor queira colocar outras informações, isso é possível? Sim. Hoje nós temos mais de 240 eventos já testados, que seriam campos novos que o produtor poderia colocar dentro do brinco adaptado no sistema. Informações, por exemplo, do manejo que ele faz, que poderia ser diferenciado. Ou mesmo um novo campo, por exemplo, na parte ambiental, se fosse uma exigência internacional. Como nós cuidamos do nosso meio ambiente, onde esse animal é criado. E também as informações sociais, registros desses funcionários que trabalham com animais, se são registrados no trabalho, tudo legalizado, também poderia ser acoplado e adaptado no sistema. Outros novos campos dentro de um grupo ambiental e social, além daqueles de manejo do próprio animal a campo. Tudo isso dentro desse pequeno chip? Tudo isso dentro desse pequeno chip. E cada vez mais essa tecnologia vai ampliando, podendo essa memória ainda ser expandida. São as novas versões que pretendemos colocar no mercado. Por que se deu tanta importância à implantação do chip? É por ser um sistema seguro, buscando segurança de informação. Nesse próprio brinco você pode registrar os dados no próprio campo, integrando com as barreiras sanitárias e frigorífico. O ponto primordial é segurança de informação, evitando fraudes em dados e informações dos bancos governamentais e também das informações que são levadas a nossos parceiros internacionais. O animal rastreado oferece um preço melhor? Essa é uma dificuldade de fornecer melhor, mas eu acredito que uma vez rastreado você tem segurança. Se você tem segurança nas informações, eu acho que o seu cliente poderia pagar por ter um algo que me dá segurança, que evita fraude e que, por exemplo, que o consumidor que esteja na cadeia no final venha consumir algo que ele possa saber o que ele está realmente consumindo. Então eu acho que se tiver, com toda a segurança, numa tarja, num próprio mercado, essa carne teria uma agregação que repassaria para os outros eros da cadeia. Fora o Brasil, quais são os outros países que já utilizam dessa tecnologia? O sistema eletrônico hoje é utilizado com grande escala. Na Austrália, a Espanha tem bastante, Portugal, Holanda e Suíça. O Canadá também já é uma propensão, porque já existe uma lei também, colocando a identificação eletrônica, no caso microchips, em bovinos e gubalinhos. Como que a AnimalTag entrou nessa parceria com a Embrapa? A AnimalTag vem desenvolvendo já há cinco anos a tecnologia da identificação eletrônica desde a linha PET, cães e gatos, e na linha de pecuária. Essa parceria realmente é para poder dar uma melhor garantia de dados, de informações para a parte da barreira sanitária. É onde a gente está hoje trabalhando em cima dos dados sanitários verídicos e a parte de gerenciamento da propriedade, onde você vai ter uma identificação correta de cada animal. E o sistema do governo, o SISBOV, como que ficaria nessa situação? Olha, seria... O sistema do brinco eletrônico, do chip eletrônico, ele vem ao encontro do que o governo está fazendo, também buscando identificar animais, ter informações que dê garantia do produto que nós estamos vendendo para fora e para o mercado interno. Esse sistema, eu digo, vem com encontro, é com uma parceria, vem somar o que está sendo feito hoje no SISBOV. Uma vez esse sistema sendo implantado e aceito pelo governo e pelas sociedades de produtores, nós podemos, nesse próprio sistema, ter o número do SISBOV junto com esse chip e ter toda a informação do SISBOV. Então, ele vem, na verdade, somar com o SISBOV e a nossa intenção é colocar para o governo uma alternativa viável de garantia na cadeia bovina. O SISBOV O SISBOV